Sobre o aumento no preço dos combustíveis, hoje já está mais caro para abastecer os veículos. Pois é, a Daiane chega agora e fala desse reajuste que já chegou nas bombas, né, Dai? Tem sim, a gente vai calcular, por exemplo, usando este posto que a gente está aqui na Avenida Brasil. Hoje, o preço aqui da gasolina está R$ 5,89 e do etanol R$ 13,99. Etanol, eles não subiram, não mudou o preço aqui neste posto. E na maioria dos postos aqui de Cascavel, também a média do etanol se manteve. Da gasolina aqui nesse posto, ontem o preço era de R$ 5,29 e hoje está o preço em R$ 5,89, 60 centavos de aumento. O aumento na refinaria da gasolina foi de R$ 0,47 e do etanol R$ 0,05. Mas claro que tem em cima aí os custos de logística, por exemplo, né, Wagner? Que também é adicionado, né, a esse valor aí. Muitos motoristas foram pegos de surpresa, alguns não sabiam, por exemplo, desse aumento. E aí quando chegam para abastecer, se deparam aí com o valor a mais. Sabia do aumento? Sabia um pouquinho. Fui pega de surpresa aí? Fui pega de surpresa. Não sabia o valor real? É, verdade. R$ 0,60 centavos a mais, é muita coisa? Ah, bastante, né? Me imagina. O que vai fazer? Pretende mudar aí para o álcool, quem sabe o carro? Talvez, né? Vai estar compensando? Sim, aham. Como que é seu nome, querida? É Lucinéia. Ok, Lucinéia. Obrigada. Tá, Lucinéia, como alguns motoristas, né, Wagner? Vai mudar aí, vai ver aí com o maridão em casa, para mudar o veículo para o etanol, que está compensando R$ 3,99. O preço do etanol aqui nesse posto, na maioria dos postos, não foi alterado, por exemplo, se mantém aí em R$ 3,99. E aí dá para fazer o cálculo e compensa, viu, Wagner? De fato, mudar para etanol. Inclusive, eu estou pensando em fazer essa troca aí para economizar um pouquinho, hein, você? Exatamente. Pesquisar, porque tem preço que já subiu em alguns postos, os outros ainda estão se mantendo, né?